MÚSICA 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 Ela quis se não decorrer, Jesus sabe que eu soube, Jesus sabe que eu não sei, ela tem que me dar E gostar de se não dormir, depois que ela for por um pai vai me se manter E o que era tu? Ela não vai me sentir, não fica com nada, se não sai, ela disse que vai dormir É que ela gosta dos cachorros, não vai vi, ela não senta, senta, sente o que? É que ela gosta dos cachorros, do sorrinho de escarar ela, não senta, 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 fala-se Ela que o chine dá solteiras aí, eu não pai, 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 pai Ela gosta dos cachorros, do sorrinho de escarar ela, não senta, senta, senta Vai dar o gritinho da solteira Já deu na prazer Vai dar a pegada do vacu Vai dar a pegada do vacu Vai dar a pegada do vacu E quem gostou da vida Agora fazia a foto